já nas lojas e nas melhores livrarias, o novo CD de Alam Brito, eis-me aqui senhor, com a faixa sucesso, o menor da casa, o menor da casa, hoje o Deus vai levantar o menor da casa, mudar o teu cativeiro e não há quem possa, e o super sucesso, o carpinteiro, o meu carpinteiro é Jesus, conheça também o CD em castelhano, Alam Brito, em La Casa de Mi Padre, já nas melhores lojas e livrarias do ramo, telefones, zero operadora treze, três cinco meia meia três nove dezoito, ou zero operadora treze, oito um meia dois meia dois noventa, mais um lançamento, Moreno Music